1 bilhão 392 milhões de reais é o orçamento estimado da Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos para 2023. A estimativa foi divulgada na audiência pública da Lei Orçamentária Anual para o próximo ano, apresentada no plenário da Câmara no dia 8 de novembro. Os dados foram apresentados pelo diretor financeiro da Secretaria da Saúde, Wonderson Moreno. O gestor estima que os cofres do município contribuirão com 82% de todo o orçamento da pasta, o que corresponde a 1 bilhão 150 milhões de reais, a União com 17% do orçamento e o Estado com 1%. Wonderson Moreno explicou que há a expectativa de que esses percentuais sejam maiores com relação às transferências estaduais e federais. Evidentemente, a gente tem algumas projeções de que podem acontecer ao longo do exercício, de incremento, como a gente chama, incremento em saúde, incentivo para algumas ações, como aconteceram ao longo de 2022, possivelmente elas devam acontecer em 2023. Mas vejam, por conta da mudança de gestores, tanto no âmbito estadual quanto do federal, a gente, por cautela, preferiu trabalhar com o que a gente tem certeza efetivamente do que vai acontecer e dentro desse princípio de cautela e prudência. O setor que concentra a maior despesa do órgão é o atendimento em média e alta complexidade, com 805 milhões de reais. O segundo setor com maior parcela do orçamento é a atenção primária à saúde, com 329 milhões de reais. Parlamentares, assessores, membros do Conselho Municipal de Saúde e munícipes fizeram perguntas ao secretário de Saúde, Ricardo Rui. Entre os questionamentos, a existência de verbo específica para a abertura do Instituto da Mulher. Falta a gente assinar com o governo um termo de cooperação entre o governo estadual, Estado e Prefeitura, estadual, iria mandar 14 milhões e a nossa contrapartida de 4 milhões para poder equipar lá. O custeio mensal para tocar o Instituto da Mulher é de 2 milhões e meio previsto. Então a gente está vendo em negociação com o governo do Estado bancar 50% e a Prefeitura 50%. Também foi questionada a reforma do piso do Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso. Nós estamos em vias de contratação, fazendo a contratação de uma empresa que vai fazer um laudo estrutural, não só do piso como do prédio, porque aquele prédio você arruma uma coisa aqui e abre um buraco na parede. Então tem que ser feito um laudo estrutural e a obra do piso está prevista para começar em junho de 2023. O secretário de Saúde apresentou ainda a previsão de abertura do novo Hospital Municipal Infanto Juvenil, que substituirá o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente. Em janeiro abre-se a licitação e provavelmente em abril se inicia a obra e a entrega em junho de 2024, por causa do calendário eleitoral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto